Olá pessoas do canal, aqui é a Renata e você está no vlog do Luz e Meditar. Hoje vai ter um pequeno vlog, vou dividir ele em duas partes, tá? Estamos numa cidade chamada Bandora, muito gostosa, muito linda. Eu espero que vocês gostem, curtem, tá? Ela fica... Ela faz parte da causa de Donegal. Ela faz parte de Donegal, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, é muito charmosa mesmo, tá? Agora quem não for inscrito no canal ainda, se inscreva, já deixa o like, já comenta. Pois é muito importante pra nós. Então vamos lá. Tchau. 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 Oi, gente. Tchau. 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 só chove, então começou a chover, daí tá meio complicado, mas vou pegar um final de semana pra eu ir lá pra fazer um tour, um turismo lá, nas casas de jogos, pra vocês verem como funciona, levar as crianças no parque, tá? Vou pegar um sábado pra fazer isso, que acho que vai ficar bem legal, vocês vão curtir bastante. É, logo ali atrás, aliás, eu vou ir lá e até divertir, é logo aqui atrás, aqui, dessa construção aqui. Vocês vão gostar, é, vocês vão curtir bastante, muita coisa legal, tá? Aí já na segunda parte do vídeo, no vlog, na segunda parte do vlog, vou levar vocês agora em Moulamore, Moulamore, é uma praia linda, olha, maravilhosa, tá, gente? Então, aqui nessa parte, aqui pra frente, eu já vou pegar a estrada, vou levar vocês pra conhecer, tá? Gente, se vocês acham que esse tipo de vídeo dividido em partes é melhor, deixa um comentário aí, se vocês acham Ah, Renato, é melhor fazer um vídeo só, vocês me falam, porque eu tô com receio de fazer um vídeo muito grande E vocês vão curtirem, entendeu? Se essa forma de fazer por capítulos, né, o vlog dividir o vlog em 10 minutos Se tá ideal, beleza, mas me comenta aí, tá bom? E pra vocês que não é inscrito no canal, inscreve no canal, deixa o like, comenta, Pois é muito importante, tá, gente? A gente tá começando agora, pro YouTube entender que nosso conteúdo é relevante, tá bom? Então, um beijo, uma boa semana pra todo mundo, no próximo vídeo, Moulamore Moulamore Moulamore, beleza? Então tá, gente, até mais, beijo, até a próxima Tchau, tchau